A Cigarra e a Formiga A Cigarra e a Formiga A Cigarra e a Formiga Os animais saem de suas casas para ver toda essa beleza Ninguém aguentava mais ficar em casa Ninguém aguentava mais ficar em casa Ninguém aguentava mais ficar em casa Sem fazer nada E como pretende aproveitar essa linda manhã de sol? Vai passear pelos campos floridos, brincar na grama, o que vai ser? Ou... Está maluco? Eu preciso voltar ao trabalho Daqui a pouco é inverno de novo E eu estou com os estoques de comida quase vazios Preciso preparar as provisões para o próximo ano Não tenho tempo para ficar perdendo Mas Dona Formiga, a primavera acabou de chegar Exatamente Primavera, verão, outono E quando menos se espera Tudo esfria E é inverno outra vez Não posso deixar para depois O tempo voa E assim, sem perder tempo A Dona Formiga voltou ao trabalho Dia após dia, ela trabalhava sem descanso Não muito longe dali Estava Dona Cigar E aí, tudo beleza? Hum? Você é nova por aqui, não é? Sim, eu acabei de chegar E você, mora por aqui? Eu moro ali na frente, depois do canteiro de girassóis Ah, tá Eu acho que vi sua casa É muito bonita Meus parabéns Que tipo de brincadeira é essa que você está fazendo? É um jogo? Parece divertido Como é que faz? Que brincadeira que nada? Está pensando o quê? Estou trabalhando, minha amiga Aliás, você devia mexer Aliás, você devia mexer esse seu exoesqueleto também E fazer alguma coisa Ei, calma aí, fique fria Você está muito estressada A vida não é assim Você tem que aproveitar a vida Curtir os momentos Olhar a natureza Trabalhar não está com nada Mas que absurdo Ai, eu não acredito no que eu estou ouvindo Bom, cigarra Eu já vou indo Porque eu tenho mais o que fazer Para desperdiçar meu tempo Ouvindo tanta bobagem Puxa vida Desculpa, desculpa Eu não quis ofender Eu pensei que estava ajudando Muito ajuda Quem não atrapalha Passar bem Calma, dona formiga Você está muito nervosa É, a vizinhança por aqui está decaindo demais Olha só que absurda essa cigarra Onde é que ela pensa que vai chegar agindo dessa maneira? Puxa, eu estou morta de cansa Puxa, eu estou morta de cansaço Mas que dia Puxa, eu estou morta de cansaço Puxa, eu estou morta de cansaço Puxa, eu estou morta de cansaço Mas que dia No dia seguinte Bom dia, dona formiga Imagino que hoje você vai aproveitar o maravilhoso dia de primavera que está fazendo O quê? Os estoques ainda estão vazios Mas dona formiga, você trabalhou tanto essa semana que imaginei que hoje poderia descansar um pouco Descansar? Meus estoques ainda estão vazios, não tenho tempo a perder Ai, essa cantoria vai acabar me deixando maluca Mas olha só quem vem lá Se não é a minha velha amiga formiga E aí minha amiguinha, como é que está o trabalho? Estaria indo bem melhor se não fosse esse barulho que não me deixa em paz Barulho? Mas eu não estou ouvindo nenhum barulho Eu só ouço o suave balançar das folhas E esse barulho que você está fazendo, não conta? Mas isso é música Você não gosta de música? Me diga, tem alguma preferida? Ah, então eu posso pedir? É claro que sim, você pode pedir o que você quiser Então, vamos, peça o que vai ser, hein? Pare de cantar, é esse o meu pedido Que sujeitinha estressada Eu, hein? E assim foi toda a primavera A formiga trabalhando e a cigarra cantando A cantar, é esse o meu pedido De cantar, é esse o que você quiser De cantar, é esse o meu pedido O verão finalmente chega Bom dia, Dona Formiga Preparada para o verão? Vai tirar férias? Você ainda insiste nisso, não é? Olha, a primavera já passou E eu ainda não enchi os estoques de comida E além disso, é só no verão que eu consigo as sementes que eu gosto Olá! Como vai indo? Ah, não! Você de novo! O que está fazendo? Estou trabalhando, não está vendo? Aliás, você não trabalha não, é? Trabalhar? Que nada, pra quê? A vida é muito curta para perder tempo com o trabalho Tem tantas coisas belas para olhar Tem tantas coisas lindas para fazer E o verão acabou de chegar Eu adoro ficar deitado na minha rede Curtindo o sol e cantando Lalalari, laralalá Lalalari, laralalá Essa conversa de cigarro está me atrasando Ó, me dá licença, tá bom? E assim passou o verão A cigarra cantando E a formiga trabalhando E sem perceber o tempo passar O outono chega Olá, dona formiga Agora sim você pode descansar, não é? Depois de trabalhar duro na primavera e no verão Está maluco? O inverno está quase chegando E meu estoque de mantimentos ainda não está cheio E além do mais, é nessa época que eu consigo galhos secos Ah, estou atrasadíssima E o pior é que agora não se encontra quase nada Ah, estou perdida, estou perdida E como se eu já não tivesse problemas suficientes Oi, dona formiga Mudou o tempo, não é? Claro que mudou É outono, minha amiga É, eu tinha notado E aí? Está passeando? Imagina passeando Eu estou super atrasada Atrasada? Como assim? Ah, já sei Você vai viajar, não é? E vai para onde? Não Viajando está você O inverno está chegando E eu preciso colher os mantimentos Ah, que é isso Não exagera Você é muito exagerada Nós temos muito tempo Então vamos relaxar Não sobrou quase nada E aquelas sementes estão muito altas E aí? Acabou? Ainda não Só faltam algumas Então está bom Até mais Ei, cigarra Fala Você poderia me ajudar? É que ali em cima Tem algumas sementes Que eu não alcanço Mas acho que para você Não seria difícil Ali? Sim, ali mesmo Você pega? Mas é claro Pode deixar comigo Ei, cigarra Diga Ei, você não está esquecendo de nada? Esquecendo? Você disse que pegaria Aquelas sementes É, eu falei que ia pegar sim Então cadê? Mas tem que ser agora? Claro Mas agora eu estou muito cansada Eu preciso dar uma descansadinha Então até mais, tá bom? Bom, quem sabe amanhã a cigarra pega as sementes para mim? Afinal, nem tudo pode ser na hora que a gente quer Amor está bom? Man, não tem mais? Não tem mais É a próxima Que vem? É a próxima Tchau, tchau. Viu só? Eu não falei que o tempo voa. Se não tivesse corrido, eu não estaria preparada para o inverno. E parece que esse vai ser um daqueles. Oh! Mas quem será o doido que está lá fora num frio desses? Oi! Lembra de mim? Sim. O que você quer numa hora dessas? Veio trazer as sementes que ficou de pegar? Ah! As sementes? Eu tinha me esquecido. É, eu notei. Era só conversa de cigarra, não é? Bom, eu vou pegar um resfriado se ficar aqui. Vou entrar. Eu preciso da sua ajuda. Não tenho o que comer e está tão frio aqui fora. Também não tenho o que me aquecer. Não era você que queria aproveitar a vida, descansar? Era eu, sim. E não era você que tocou música o tempo todo enquanto eu trabalhava? É, tocava sim. Pois agora, dance. Bem feito. O que é que ela queria? Passou o tempo todo na boa. Agora vim querer se aproveitar o trabalho alheio? Ah, comigo? Não. Agora ela que fique lá fora no frio, congelando. Eu nem me importo. Ah, mas será que está muito frio lá fora? Ah, mas também se tiver eu nem me importo. Acho que a cigarra não aguentou. Ah, eu não devia ter deixado ela lá fora. Ah, é tudo culpa minha. É culpa minha. E aí? Beleza? Beleza. Ah, eu devia saber. A coitada não ia. E então? Como vai indo? Ah, mas que legal você está viva. Que bom você está viva. Ei, calma, calma, calma. Esses meus fãs. E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aquele foi o inverno mais animado que a formiga já teve Eles se divertiram tanto e nem perceberam o tempo passado E de uma hora para outra Já era primavera de novo E até a próxima Nossa, você viu? Já acabou o inverno Pois é, passou rápido Puxa vida, é verdade E agora? O que vai ser? Agora eu preciso voltar ao trabalho Os mantimentos estão quase acabando Mas estava tão divertido A gente vai ter que esperar até o outro inverno Eu também me diverti muito Não sabia como era bom brincar Mas como não tem outro jeito Tenho que voltar a trabalhar muito Não dá para desperdiçar meu tempo com brincadeiras Mas será que você não pode trabalhar menos, hein? Claro que não posso Tenho muito serviço para ser feito A menos que... Voltou ao trabalho, dona formiga Mas você mal começou Já cortou tantas folhas assim Como fez isso? É que agora eu tenho ajuda Até que é divertido E assim, depois daquele inverno A cigarra e a formiga passaram a trabalhar juntas O trabalho ficou bem mais divertido E bem mais produtivo Desse jeito, sobrava mais tempo para brincar A cigarra ganhou uma companhia E a formiga passou a poder descansar e brincar Até a próxima Amém 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 E depois daquele inverno, tudo mudou. Dizem que foi ali que nasceram os fins de semana e as férias. Mas isso não dá pra saber, pois pode ser apenas conversa de cigarro. E depois daquele inverno. E depois daquele inverno. E depois daquele inverno.